Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico em todo mundo. Três horas da tarde e não tava lá. É, mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido do mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão, firmou, tuto? Firmou total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, aí. Fiquei sabendo do seu pai aí, lamentava, hein, tuto. Um sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro, meu pai morreu, não deixaram ele no meu coroa, irmão. Isso é louco, você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Ficando uma oleurosa, irmão. Aí foram te avisar. Vieram me avisar, mas tá firmão, bro, tô firmão. Vamos conversar aí na quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil não, mano. Uns juntando inimigos, juntos dinheiro. Galera do Som Automotivo. O seu canal de música no YouTube. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, cê tá ligado, mano? Lá da lá do nós, até o fim, mano. Tô ligado, mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão, segue quente. Admiro os crente. Dá licença aqui. Mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro. Que nem um vira-lata, sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem? Quem será, meu pão? Dá meu brinquedo de fura, moletor. Porque os pico que me vê, constro, tá na balada. Tenta ver, quer saber de mim. Não vê nada, porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça. Te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar, só naquela. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O pico deu mó goela. Pico e bandidão, vou em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa larga. Vai saber, Deus que sabe, qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha, prim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, o bisqueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá. Se ela tava lá, vadia mentirosa. Nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê te saia. Galarico, nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como 10 e 10 é 20. Já pensou doido? E se eu tô com meu filho no sofá? De vacilo desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca e a nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou. Ô, truta, liga a nós, irmão. Não, truta, aí, jamais vou levar problema pra você. Nós resolvem ir na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, ela vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o clube, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu. Visita aqui essa graça. Mas na rua não é não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pé de breque. Passa pro malandro, a inveja existe. E a cada 10, 5 é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se envolver, vai meu nome. Eu vou fazer o que? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu não. Ninguém é bobo, se quer guerra, terá, se quer paz, quer em dobro. Mas verme é verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas vezes, se marca até três na quarta. Checkmate, que nem no chacrês. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a vontade. Um por um, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Os parceiros têm a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor marvinguei, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde penso isso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu, e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, brau, espião, irmão. Tô com os mano aí, eu tô indo ali na zona leste ali. Tipo, umas 11 horas já tô voltando já, moro. E tá bom, e brau, e brau. Você põe a contagem, moro, mano. Aí, eu vou te ligar. Mas manda só pros mano aí da quebrada aí, moro. Puxinho, moro, mano. Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho. Pro Xande, pro Dê, moro, meu. Aí, no dia do jogo, moro, os mano da exaltação vai vir. Manda só a pupinha lá, moro, brau. Fica com Deus aí, irmão. Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde aí, moro. Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem misera. E é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, porque amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates. Põe no pulso, logo um bright. Que tal tá bom? De lupa, bochilão. Bombeta branca e vinho. Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação. Pode rir, rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento. Vermes, que só faz peso na terra. Tira o zóio, tira o zóio. Vê se me erra, eu durmo pronto pra guerra. E eu não era assim, eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, o cheiro é de pólvora. Eu prefiro rosas. E eu que, eu que sempre quis um lugar gramado e limpo assim. Verde como o mar, cercas brancas. Uma seringueira com balança. Desbincando pipa, cercado de criança. Ho, ho, brau. Acorda sangue bom. Aqui é capão redondo, trunão, pokémon. Zona Shoe é em vez, é estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for resistir, pior que. Eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória e a fama. Indo do lado em pacote. Se é isso que cês querem, vem pegar. Jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda. Na mão de favelada é mó goela. Na crise vários pedra. 90 esfarela, vou jogar pra ganhar o meu money. Vai e vem, porém, quem tem, tem. Não penso zói nem ninguém. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Imagina nós de Audi ou de Citroën. Indo aqui, indo ali, só ponte. Vai e vem, no capão, no apurar. Vou colar na pedreira do São Bento. Na fundão, no peão, sexta-feira. De teto solar, o luar representa. Ouvindo Cassiano, rá, os gambé não aguenta. É, mas se não der, negou, que que tem? O importante é nós aqui. Junto no que vem. E o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita, é em meia selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete. Embora da casa, dá o carro, uma groca e uma fal. Sobe cego de joelho, mil e cem degrau. Quente é mil grau. O que o guerreiro diz, o promotor, é só um homem. Deus é o juiz. Enquanto Zé Polvinha, pedejava a cruz. E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus. Ó, às 45 do segundo, arrependido. Salve e perdoado é, Dimas o bandido. É louco, bagulho, arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória. Sei que Deus tá aqui. E só quem é, só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Irmão, programado pra morrer, nós é. Ao lado direito do par, certo é, certo é, dê no que der. Firmeza não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura, alega um sofredor. Não é questão de preza, nego. Ideia é essa, miséria. Traz tristeza e vice-versa. E conscientemente vem na minha mente. Na loja de tênis, o olhar do parceiro, feliz de poder comprar o azul, o vermelho. O balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Não importa, dinheiro é puta e abre as portas. Dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cú como é que faz. E seu enterro foi dramático, como o blues antigo. Mas de estilo, me perdoe, de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, que cê quer. Viver pouco como um rei, ou muito como um zé. Às vezes eu acho que todo preto como eu. Só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho. Sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta é o que eu acho. Quero também, mas em São Paulo. Deus é uma nota de cem, vida louca. Galera do Som Automotivo O seu canal de música no YouTube Porque o guerreiro de fé nunca gela Não agrada o injusto e não amarela O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra Mas ó, conforme for, se precisar Afogar no próprio sangue, assim será Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue Entre o corte da espada e o perfume da rosa Sem menção honrosa, sem massagem A vida é louca, nego, velho eu tô de passagem A Dimas o primeiro Saúde, guerreiro Dimas Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga A procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio A insana vingança Nego drama Eu sei quem trama E quem tá comigo O trauma que eu carrego Pra não ser mais um preto fodido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil São Paulo Agonia Que sobrevive em meias honras E covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então Veja você quem mata Recebe o mérito A farda que pratica o mal Me vê Pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão Do meus truta de batalha Eu era carne Agora sou a própria navalha Tchim, tchim Um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele A favela São poucos que entram Em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente tenta esquecer Olho pra trás Vejo estrada que eu trilhei Mocota Quem teve lá da lada E quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem Dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser, se for Tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho E a tempestade Sempre a provar Que sou homem e não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigio os ricos Mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro Poeta entre o tempo e a memória Ora, nessa história Vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra E também não mate O tic-tac Não espera Veja o ponteiro Essa estrada é venenosa E cheia de morteiro Pesadelo? Hum É um elogio Pra quem vive na guerra A paz Nunca existiu No clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho Seu caderno era um fuzil Crime Futebol Música Caralho Eu também não consegui fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria um filme Uma negra e uma criança Nos braços Solitária Na floresta de concreto E aço Veja Olha outra vez Um rosto na multidão A multidão É um monstro Sem rosto e coração Rei São Paulo Terra de arranha-céu A garoa rasga a carne É a torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Mãe solteira de um Promissor Vagabundo Luz Câmera e ação Gravando a cena vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de engenho Eu sei Bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E as favela ouviu Lá também tem Whisky, Red Bull Tenis, Nike, fuzil Admito Seus carros é bonito E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho Só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema De montão De carnaval A carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais Pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho Me imita No meio de vocês Ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não Dialecto Esse não é mais seu Hop Subiu Entrei pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que Cê não dizia Seu filho quer ser preto Que ironia Cola o post do Tupac Aí que tal O que cê diz Sente o negro Dama Vai Tenta ser feliz Ei bacana Quem te fez tão bom assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te desgota Céu aberto E parei de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você não Cê não passa Quando o mar vermelho abim Eu sou o mano Homem duro Do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia Amar Nesse instante Pele parda E osso funk Vi de onde vem Os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama Drama Aí Na época dos barracos de pau Lá na pedreira Onde cês estavam? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho no dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho no carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Eddie Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Do anos 90 Século 21 É desse jeito Aí Você sai do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro Irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por quê? Pela sua origem Moro Irmão É desse jeito que você vive É um negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo um negro drama Eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé Vagabou do lado Vagabou do lado Conheço um cara que é da noite Da madrugada Que curte várias fitas Várias baladas Ele gosta de viver E viajar Sem medo de morrer Sem medo de arriscar Não atira no escuro Um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali Sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro Não é comigo Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro Conquistador Tem naipe de artista Pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping Artigo de grife Sempre na estica Cabelo e escovinha Montado numa novecentas Azul novinha Anel de ouro Combinando com as corrente Relógio caro É claro De marca quente Anda só no sossego Sem muita pressa Relaxa a mente Se não estresse No momento que interessa Ele já tem Uma cavazada E liberdade, meu bem Porque esse cara tem sangue bom Os invejosos eu escuto Bota o dinheiro Vagabundo fica puto Ah, isso não é justo, ó E os irmãos? Uma fatia do bolo Se orienta doidão Conhece várias gatas Tipos diferentes As pretas As brancas As frias As quentes Loira atingida Preta sensual Índia do Amazonas Até flor oriental Tem boa fama No meio das vadia Daquelas modelo Que descansa durante o dia Tá ligado? Tem seus critérios Tem sua lei Montou naquela garupa Já foi que eu sei Num hotel ou em casa Ah, vamos na sua De caranga No drive-in No HO Ou a luz da lua Segundo as intenções Elementares As camisinhas Tão no bolso E a maldade no olhar Lógico Sabe chegar Sim Sabe sair Sabe ser notado E cogitado Aonde ir Pra conseguir aquilo O que sempre quero Utiliza a mesma arma Que você Mulher 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 Galera do som Automotivo O seu canal De música Isil Mesmo que isso Um dia Tragar problema Ir pra cama Sozinho Não vira esquema Segunda A Patrícia Terça A Marcela Quarta A Raíssa Quinta A Daniela Sexta A Elisângela Sábado A Rosângela E domingo É matinê 16 O nome é Ângela Tem uma agenda Com dezenas de telefone Uma lista De características E os nomes Qual é a fonte parceiro? Ah, isso não é segredo Colo de moto Tá ligado? Tem o dinheiro As cachorras Ficam tudo oriçada Quando eu chego Eu ponho pânico Peço champanhe no gelo Aquele pau de prateado Em cima da mesa Dá o clima da noite Uma caixa de surpresa Fico ali olhando Sentado Filmando Só maldade Pra lá e pra cá Desfilando Elas fazem de tudo Pra chamar sua atenção Para Taca na cara Na pretensão Fala de calça apertada Boca de sino De brusa decotada Perfumada e sorrindo Me pede um skate E oferece um cigarro Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro Qual é o seu nome? Meu nome é Viviane Mas pra você se ouvir Tá aqui o meu telefone 5892 Esse prefixo é lá da sul Prazer, meu nome é Paulo Aiz Vulgo Ice Blue De que lugar que você é? Moro no Vaz de Lima Conheço Mara Ah, então, ali pra cima Isso até rima coincidência Na pista vai montar na minha garupa E a cela à vista Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Quanto mais você tem Muito mais você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver sem ninguém Não tem esquema Mulher e dinheiro Dinheiro e mulher Sem os dois Eu não vivo E falo dos dois Você quer Mesmo que isso um dia Traga problema Viver na solidão Não vale a pena Estilo cachorro Não é machismo Fale o que quiser O que é É Inverme é o sangue bom Tanto faz pra mulher Não me importa de onde vem Nem pra quê Se o que ela quer Meme é sensação de poder Com ladrão fez rolê Se envolveu Sei lá Saiu Mais ou menos abril Curtiu Quem viu Viu Em maio Foi vista de RR a mil Na BR no frio Com o boyzão da civil Viu Um zi Outro aí Bom rapaz Abre o coração E sofre demais Conversa com os pais Ali no sofá da sala Ouvir da razão Enquanto ela fala E fala Cai no canto da sereia Vê que ele é firmão Igual um prego na areia Prego Jogou o ego Dentro do buraco O bom vivante Jamais Mostra o ponto fraco Pergunte a sanção Quem foi da Lila Torço sangue Bom Matinho da vila De vários amores De todas as cores De vários tamanhos De vários sabores Quanto mais tem Mais vence Tem maravilha BMG Morango E baunilha Não é por nada Sem debate Sem intriga Minha cara É um chocolate Hum é o que liga Mas acabou Acabou Sem tchau Nem bilhete Sequence mata Por amor ao sorvete E ele tava em punga Pra levá-la no trampo Lá na barra funda Dez grau Cinco da manhã Sem problema Se ela não morasse Em diadema Pontual Como Big Bang Quatro anos assim Nem Shakespeare Imaginaria o fim Te trocou por um Vadil Sem vergonha Que aguenta até amanhã Quando acaba a maconha E ela diz que é feliz Que ele é cabuloso Cê pisa pra caralho Moscão pegajoso Mulher finge bem Casar é negócio Cê vê quem é quem Só depois do divórcio Hein? Hein? Nemém de amor Eu não morro Vocês consagraram Estilo cachorro Hoje eu sou ladrão Artigo cinco sete As cachorra Milhando Os negócio derrete Hoje eu sou ladrão Artigo cinco sete Onde está balampando Sou o herói dos pivete Papá de bico Cássio Zói Quando eu chego Zé Povinho é foda Nenão nego Eu tô de mal com o mundo Terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro Com os covardes Eu só confio em mim Mas ninguém Cê me entende Fala gíria bem Até papagaio Aprende vagabundo Assalta banco Usando o Gucci Versace Civil da Obote Usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha É relíquia nem joia Não lembra aquela fita lá Ô, fala aí, jão O bico veio aí Mó cara de ladrão Como é que é, rapa? Calou do caralho Cê saí Deixa eu fumar Passa a bola, Romário Meio confiado, né? Eu percebi Pensei, ó só Que era truta seu, homi E diz que tinha um canal E vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M Pra vender? Quero um quilo Um quilo de queijo Cê conhece quem? Sei lá, sei não Ren, eu sou novo também Irmão Quando ele falou Um quilo É o deixo, é o milho A micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem Não vai daqui ali Mó chavão Nesses trajes De óculos escuros Bermuda e chinelo Negão era polícia Irmão Mó castelo Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 As cachorras Bilhamos O negócio derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 A polícia bala o pano Sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 As cachorras Bilhamos O negócio derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 A polícia bala o pano Sou o herói dos pivete Negou São Paulo é selva E eu conheço a fauna Muita calma Ladrão Muita calma Eu vejo os ganso Descer E as cachorras Subi os dois peis Dá pra ver Quem guia o GTI Mas também Né Jão Sem fingir Sem dar pano É boca de favela Rô Vão me convenhamos Tiazinha Trabalha 30 anos E anda a pé As vezes cagueta de revolta Né Que né Nada disso não Cê tá nessa Revolta com o governo Não comigo As conversas Traidor Cobra cega Pensou Se a moda pega Negou Eles te entregam Pro debate Aí sujou De bolinho Comprou Pode até ser Que tem Sei lá Qualquer lugar Vários tem celular Não dá pra acreditar Que aconteça Na hora do choque Que um de nós Troque uma cabeça Por incrível que pareça Pode ser Oh meu No dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei Não vi Não sou Morro cadeado Firmão Deixa eu ver Quem não é visto Não é lembrado Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorras Me amam Os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 Polícia balocão Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorras Me amam Os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 Polícia balocão Sou herói dos pivete Família em primeiro lugar É o que há Juro pra senhora Mãe que eu vou parar Meu amor É só ser o brilhante Num cofre Enquanto eu viver Senhora nunca mais sofre Tá daquele jeito Se é É agora É calça de veludo Ou é bunda de fora Me perdoe Me perdoe Mãe Se eu não tenho mais Vou olhar Que um dia foi Te agradar Com cartaz Escrito assim Doze de maio e marrom Um coração azul e branco Em papel crepom Seu mundo era bom Pena que hoje em dia É só encontro No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar Que não foi em vão Mas com um priod de bacana Não dá mais não Xijão Falando sozinho Essa era da boa Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali Mas tem que ser já Sem pensar Cê quer e aponta É daqui a pouco Oito horas Oito e pouco Tá tudo no papel Dá pra arrumar uns troco O time tava montado Mas tem um que não pode Os mano é do outro lado Mas é É pela ódio Vamos dar mó mamão Só catar Demorou Ó só Tipos na fita Que essa é merecedor Não vou te pôr em fita Podre aliado A cena é essa Fica ligado O mão branca Fica só de migué No bar em frente O dia inteiro Tomando café É nosso O outro é japonês O Kazuki Fica ali vendendo um dog E talão zona azul Cê compra um dog dele Fica ali no bolinho Ele tem só o canela seca No carrinho Cê liga a loira né Então vai tá lá dentro De onda com os guardinha Pan Nessa aí que eu entro É dois Tem mais um Foi quem deu Tá ligeiro Na hora ele vai tá Já cá no banheiro Tem uma XT Na porta E uma Saara Pega a contramão Vira a esquerda E não para A cara é direto e reto Na mesma Até a praça Que tá tudo em obra E os carros não passam Do outro lado Tá a Rose De golfe na espera Das armas Os malote Pra ela E já era Depois só Praia e maconha Comer todas as burgueses E Fernão de Noronha A Samoa Vai colar aqueles gadinhos Lá que moram no condomínio Ixi E aquelas bilhas lá Aquelas bilhas Com o sol Na carta Se elas até gostam do frio Pode ganhar Não vou levar elas Todas para lá O dia D chegou Se esse é o lugar Então a Cristo Tanto mais frio Mais em pó Um amante do dinheiro Pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente Ainda usando colete Já era Eu tô aqui E aonde cê tá, Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui, não O carrinho não tá inédito Aqui eu ganhei Galera do som automotivo O seu canal de música No YouTube É difícil, é raro Os que deu a fita, é raro Sei não Tá esquisito, Jão Tá sinistro Não é melhor nós Se jogar Ver direito em qualquer coisa A loira vai ligar Não tem pressa Se é que nem meu irmão Caralho, porra Não dá essa Só tem o Zé Povinho E os motoboy Tá gelado Vamo entrar Vagabundo, é nóis Nossa senhora Neguinho Passou a mil Eu falei Nem ouviu Nem olhou Nem me viu Minha cara é esperar Eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei Meu estômago dói Lá vem o truta Vamo É agora Tudo errado Vambora Caiu, a fita sujou Cadê o negrinho Demorou, caralho Bem que eu falei Todos os fursos mudou Só tinha dois Mas tem três O neguinho Vinha vindo Do que? Vinha rindo Pesadelo do sistema Não tem medo da morte Dobrou o joelho E caiu como o homem Na giratória Abraçada com uma lode Eu falei Eu falei Pô, reflante falei No IH Pra mãe dele Quem que vai falar Quando nós chegar Um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável Vamo aí Vai chover de polícia A vida é sofrida Mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão De conhecer o lugar Quanto tem Quanto vem Minha parte Quanto dá Por que? Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 As cachorras Me amam Os pregóis se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 As cachorras Me amam Os pregóis se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Aí louco Muita fé naquele que tá lá em cima Que ele olha pra todos E todos tem o mesmo valor Vem fácil Vai fácil Essa é a lei da natureza Não pode se desesperar E aí molecadinha Tô de olho em vocês, hein Não vai pra grupo não A cena é triste Vamos estudar Respeitar o pai e a mãe E viver Viver Essa é a cena Muito amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Sobe a ladeira Sou o príncipe do reto e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do reto e só quem é Desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do reto e meu castelo é de madeira Milhões de brasileiros, não tem teto, não tem chão Eu sou apenas mais um na multidão Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa Se canta o rap aí, não se iluda lá Vou ver na cena, vai chover e o rio vai transbordar E meu castelo de madeira vai alagar E sento de posto é o mesmo abraço com meus prejuízos Natural sofrer se os cordões são indecisos Mil avisos, periferia desestruturada Mil moleque louco, no crime mostra a cara Centena de vezes vi a cena se multiplicar Quando cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma pá Moleque doido, eu enfrentei o mundão de frente Ausente em várias fitas, bandido, fit, crente No pente, desilusão, dinheiro Mulher, mais pra frente Se Deus quiser, mais resistente a fé Rumo ao centro, galos das mãos, multidões Toda essa rebeldia reforça os refrões Talvez você não saiba do herói que vive a guerra Com a marmita fria, sem mistura eu sou favela Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço Mas agora que conquistei meu sonho Aquele abraço, mas não importa Se chão de terra tem poeira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira Sou o príncipe do gator, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gator, meu castelo é de madeira Hoje já choveu, já ventou, tô de cara Em saber que meu castelo suporta tudo, menos fogo e bala Suporta a dor, minha crença, minhas loucuras Suporta até minha cabreiragem com a viela escura E o sobe e desce de uns nóia na fissura Chave de cadeia se trombar com a viatura Vida dura, brotou o espinho, não a rosa Quebrada querida, vida bandida, veste prosa Meu orgulho, um rádio velho toca fitas Rap nacional tocando, é o que liga Às sete da noite, a luz elétrica cai Se é comunitária, sai do ar, aí vai Coloco aquela fita de drão, bam, bam, bam O cérebro sobre rodas, finado, cobando As crianças me veem como um adulto equilibrado Não sabem das minhas fitas, nem dos meus pecados E os aplausos, deixem pra depois Quebrada querida mãe, é só nós dois Vou lutar pra ser vencedor nessa porra Desbaratina, vidinha podre, Sodoma e Gomorra Deus criou o mundo e o homem criou dinheiro Crack e cocaína, bebida e puteiro Mas não importa se chão de terra tem poeira Aqui é meu castelo de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Do lado de cá, do lado de lá, treta todo dia sem parar Do lado de lá, do lado de cá, é sempre a mesma coisa mano, o que que eu vou falar? Você sabe o que o sistema faz, ignora e traz problema Psicológico, tensão é foda, descaso, humilhação, transtorno permanente Eu vi até uma família de crente, espanca um parente Que amanheceu no outro dia em coma, alcoolizado, drogado, traumatizado, foi pra lona Dez horas depois, perícia, polícia, ambulância, e o parente que bateu chorou igual criança Esse é o sintoma da doença que me afeta, ganhei de cortesia, mau humor E as frestas, não afesta, porque sorrir é difícil, entenda, sou verdadeiro e não lenda Hoje já choveu, ó, mó neurose, nem costumo beber, até tomei uma dose Talvez pra clarear ou esconder os problemas, mil vitinha acontecendo, esse é meu dilema Coisa de louco, abri a janela e vê no esgoto, cachorro morto, senti o mau cheiro e o desconforto E junto com a lama, o drama, a sujeira, brasilite no calor, é o inferno, mó canseira Sonhar, sonhar, querer, não é poder, tem que ser, mano Fazer jus ao proceder, pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor Me ver impregnado aqui com ódio e rancor Sonhei com tudo isso a vida inteira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira E é treta todo dia, todo dia, o dia inteiro Só falta construir um banheiro Sou o príncipe do gate, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou um precipito, vejo só quem é desce, sobe a ladeira Sou um precipito, vejo meu castelo é de madeira Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube Toda criança sonha em ser feliz, jogada no mundo do crime um aprendiz Cheiro de monte espalhado no ar, Papai Noel de preto veio me buscar Deus ilumina o paraíso da criança, mesmo se os problemas vem do jardim de infância Mesmo se a polícia não matasse fosse o bem, mesmo se um pastor no psico rouba alguém Porque a vida sempre ofereceu pra mim a morte, a morte me chamou pra brindar me oferecendo a sorte Nunca ninguém me deu um ponto positivo, quando fui roubar me chamaram de agressivo Vim de uma família desestruturada, que a fome fez da mãe de um homem e uma empregada Pro boy pisar me enfurecer, me enlouquecer, foi nessa que um tiozinho veio me dizer Primeiro te darão um oitão e umas paradas, pra vender na esquina e viciar a molecada Depois do ar é um carro, casa com piscina e pá, depois o diabo vem na porta me chamar Brinquedo assassino não sai da minha mente Beira de ferro, com doze barras no peito Brinquedo assassino não sai da minha mente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Brinquedo assassino não sai da minha mente Beira de ferro, com doze barras no peito Brinquedo assassino não sai da minha mente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Jogava videogame quando alguém me chamou Levantei, abri a porta, nem vi quem atirou Minha mão tá gelada, não sinto meu braço Não posso me mover do pescoço pra baixo Pelo corpo todo gelo amargo do frio O eco da quadrada do monstro me feriu Se eu tivesse tido chance, seria jogador Cantor de rap pra expressar minha dor Sei o que o mundo sempre ofereceu pra nós Vem da parte podre muitos contra nós Pobreza e frustração, na alma a revolta Na calma você sente o trauma em sua volta O paraíso é meu paradeiro Normal pra mim ver refém morrer de fome no cativeiro O mesmo que me arrasta e me amordaça na tragédia Com a classe média sou mais um atração suficiência da comédia Meu mundo construído tipo castelo de areia Lapidado com muita droga na veia Abandonei a escola, da rua fiz abrigo Na malandragem um discurso agressivo Eu vi meu próprio sangue no meu rosto escorrer Lembro que o casal de crente disse vai morrer Depois de alguns segundos a multidão veio me olhar Com o olho saindo pra fora e o corpo agonizar Brinquedo assassino não sai da minha mente 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 Onde eu encontraria rosas ou espinhos Prossegui o caminho, vi o bebê pedindo esmola Bush, Saddam, jogando bola O tio Patinhas deu dinheiro pra mim Uma linda enfermeira e uma freira disse assim Que Deus o livre das trevas, leia Jó Pra nova geração, o mundo melhor Vi a Hebe, a Xuxa internadas num asilo Pelé é loiro na Europa, pedindo esvio Parecia pesadelo, o sangue eu vomitava Gelou o corpo todo, eu quase não escutava No grito da tiazinha, socorro, eu tava morto Senti a mão quente dela no meu rosto Não sei, será que no céu eu vou viver com os órfãos? Ou vou rasgar meu peito no hospital e vender meus órgãos? Antes a cavalo, quatro rodas é o futuro Eu também ia matar, me deitaram cheio de furos Lembrei na hora dos conselhos dos meus pais Falava não vai, eu queria mais A máquina do homem ligada ao coração Deus tocava minha alma dizendo eu sou a salvação Se for capaz de viver sem crime, sem droga E hoje eu rasgo o mundo de cadeira de rodas Eu sempre tive o sonho de cantar rap Mas o mundo colocou várias barreiras em meu caminho E hoje minha história tá representada na voz da família Deus ilumine o caminho de vocês Brinquedo assassino não sai da minha mente Brinquedo assassino não sai da minha mente E o fim de ano foi melhor pra muita gente Brinquedo assassino não sai da minha mente 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal